A química natural da vida, se você insita a felicidade, ela vem. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Maria Vilhena e nesse Mês Internacional da Mulher, eu conversei com a cantora e compositora Vanessa da Mata, falando para a gente sobre os seus trabalhos. Vamos ouvir. E olha, os seus ouvintes já estão ligados aqui há muito tempo, mandando WhatsApp, tudo já ligados aqui com você. Você lançou o álbum, né, quando deixamos nossos beijos na esquina, em 2019, e você chegou a fazer um show bem bacana em 2021 no Circo Voador, né, nossos beijos ao vivo no Circo Voador. Conta para a gente. A gente chegou a fazer seis meses de show, e aí logo veio a pandemia, eu fui uma das primeiras a parar. Tinha um show aqui em São Paulo, no Parque de Ibirapuera, para 30 mil pessoas, eu fui a primeira a cancelar, porque seria impossível. Você faz uma coisa dentro de um sentido para ajudar as pessoas, e de repente você está matando pessoas sem querer, não era essa a minha ideia de vida. Então, eu fui a primeira a parar, depois até fiz alguns shows pela equipe, e aí a gente conseguiu fazer uma outra manobra para eles continuarem ganhando dinheiro, e a gente está conseguindo agora só voltar, né, o trabalho. Estamos voltando aos poucos, sabendo cozinhar, sabendo dialogar mais. Com certeza. E tendo muitos traumas também, né? Sim. Uma mudança tão única na vida. Eu estou tendo agora que me readaptar a voltar a sair. Sempre fazia, e na pandemia eu parei de fazer. Vamos falar um pouco mais desse trabalho, que você fez aí a produção musical, né? Participou ativamente dos arranjos. Foi a primeira vez que você fez a produção musical, assim, de um trabalho seu, toda? É a primeira vez que eu faço. E sem ninguém, né? Eu fazendo, eu, claro que deixando os meus meninos que trabalham comigo, que são muito talentosos à vontade, mas cerceando, dizendo, olha, isso aqui é legal, isso aqui é menos, vamos tratar de coisas, um arranjo tal. Nesse momento, ponha mais piano, a gente tira tal coisa, e fazendo a produção do melhor possível dentro da interpretação de cada música também. Só para dar um exemplo, assim, é... A música Nossa Geração, eu falo do desmatamento, eu falo da gente, e isso foi antes da pandemia, eu falo das pessoas não se tocando mais, e mais acostumadas a verem gente brigando do que se beijando na rua. Nossa, você fez uma meio previsão, assim, da coisa, assim... É, foi engraçado, assim, para não dizer prático, foi uma certa graça nesse sentido, porque era justamente de uma... Não se tocar, né? Não se beijar. Tem um momento que eu digo, assim, seremos só eu e você, e nesse momento eu deixo coisa da... Só eu, o piano, para ilustrar isso. Entendi. Seremos só eu e você. Então, a gente começa a desenhar nos arranjos, tudo que a gente quer dizer também com a letra, né? Sim. Porque isso é um trabalho que não se faz muito mais. Esse álbum, ele traz músicas, como você mesmo diz, leves, com letras curtas, e é autoral. Tudo autoral. Tenho parceiros, mas três parceiros. E as músicas são as outras todas só minhas, né? Eu faço isso desde o meu primeiro álbum. Então, tem muita gente que não sabe que eu sou a compositora das minhas músicas. Eu tenho uma necessidade de falar, gente. Muitas vezes na primeira pessoa, e muitas vezes imaginando a mesma história. Eu sou uma contadora de histórias, por mais que eu observe em outras pessoas, aquilo vem pelo meu descritivo, né? O que eu entendo daquela história, né? Então, a composição e a melodia contam muito dos nossos sentimentos e do que a gente, da letra, que todo mundo quer mais perspectiva pra muita gente, né? Porque a melodia, o que é essa música que você estava tocando, por exemplo, muita gente não sabe o que é melodia, se eu arranjo, se eu compondo. Então, a melodia, eu fiz uma letra que é... Eu fiz uma melodia... E isso eu vou botar uma letra depois. Amor, se for com o seu carinho, se for com os seus beijinhos, diga ao povo que fico. Isso é uma letra. A letra poderia estar sozinha. E o arranjo é aquele corpo da música, todos os instrumentos tocando, o que eles fazem, o que riu, o que eles vão, vão pra lá, vão pra cá, silenciam em algum momento, voltam. E a produção do disco, as músicas que eu vou... Desde as músicas que vão entrar no disco, a que tipo de instrumento vão entrar pra tocar, as músicas que vão entrar pra tocar, os arranjos, o tratamento de som. Mas eu fiz toda a produção e esse disco já está atingindo o disco de platina. Então, parabéns. Uma super experiência pela primeira vez, né? Como produção e arrebentando, Vanessa. Parabéns. Você tem um som, vamos falar, dançante, né? Você gosta desse som dançante. Tem esse lado também, né? Você traz aí nos seus trabalhos, assim, um pop romântico. Esse disco você traz um pouco do reggae californiano. Esse é o sétimo álbum. O que você gostaria de destacar, né? Que fatos ou que músicas você gostaria de destacar? Bom, esse álbum ainda tem um tema. Eu gosto da polirritmia. Polirritmia, eu não consigo ouvir um ritmo só. Eu não consigo ouvir, por exemplo, sertanejo ou não consigo ouvir só a pisadinha. Eu gosto de uma variação. Isso me alimenta. Cada um tem o seu, né? Mas eu gosto de uma variação. Eu gosto de MPB, porque eu escuto desde o início da vida. MPB, você tem de tudo no MPB. Eu sou do Mato Grosso, do Rio Araguaia, onde eu ouvi desde Fúria de Reis, que eram ritmos regionais, até Romântico Italiano, até os ritmos que vinha do norte. Os ritmos que vinha do norte pelos meus tios caminhoneiros, que eram todos caminhoneiros. E eles traziam pinduca, tudo. Então, eu gosto dessa possibilidade de variação. Esse disco, ele fala de beijos que acontecem em uma esquina e que choca alguns, desperta raiva em outros, desperta amor em outros. E o principal tema era esse. Com essas letras. Então, cada música despertou em só você e eu, por exemplo, uma vontade de ficar com uma pessoa só, né? Legal. Tem outra, que é um reggae, a possibilidade de se ver várias religiões se encontrando e um pai santo com um padre se dando muito bem, todo mundo numa união que é necessária, ainda mais hoje em dia. Sim. Despertou num reggae brasileiro outra coisa. Despertou num menino uma paixão, um menino que vendia picolé, uma paixão, que ele não entendia como é que aquela mulher com aquela saia longa, por que ela tinha debaixo da saia. Então, eu vou esconder, que é debaixo da saia dela, a música é debaixo da saia dela. Legal. Então, a variedade de ritmo é muito grande. E outras músicas mais românticas, que é Hoje Eu Sei, por exemplo, que fala do que eu hoje acho que são os meus limites para conviver com certas pessoas. Na minha vida, hoje eu sei quem é dor, quem é luz, quem é fuga, quem estraga ou quem estrutura, quem é adubo, terra ou rosa. E que é uma coisa da maturidade que eu acho que uma hora a gente começa a separar mesmo. Não, isso aqui eu já não quero mais com a minha vida. natural da maturidade, que eu acho que a gente precisa ter, porque senão a gente vai se enrolando, né? Com certeza. Vanessa, bom, nesse sétimo álbum você traz todos os seus sentimentos, né? Como você fala pra gente. Bom, eu queria que você falasse um pouco pra gente de algum fato que tenha marcado bastante sua carreira, de algum disco, de algum álbum anterior. Pode contar pra gente? Ah, eu tive alguns. Meu primeiro álbum me marcou muito, o Vanessa da Mata, porque eu já trabalhava como compositora, eu não sei, tem muita gente que não sabe, mas Maria Bethânia e Chico César me lançaram, foi uma primeira música cantada por alguém, já foi Maria Bethânia, que tinha 21 anos, e foi o nome do disco dela, que foi minha letra, Força que Nunca Certa. Que legal, legal demais. Com 22, ela cantou uma música minha e gravou com o Caetano, então os dois cantaram, e eu fui pro palco cantar com os dois, eu não tinha disco, eu só fui gravar disco com 26, eu tinha um tanto favor de fama, se as pessoas entendem bem o que é fama, todo mundo que sai correndo, né? Você perde a sua individualidade, você perde a sua privacidade em muitos momentos, eu não vendo muito a minha imagem desse lado, né? Certo. Eu não gosto muito da fama, no sentido ruim da palavra da fama, né? Mas o lado bom, ele traz muitas coisas boas. Amo o Caetano, amo o Gil, tenho todos os meus idos, Mano Brown, gosto de uma galera que escreve pra caramba mulheres, Rita Lee, fiquei perto, sei lá, de Adriana Calcanhoto, vejo muito como é o ambiente do audiovisual, como ele funciona, entendi mais como funciona, né? A indústria fonográfica, isso é muito interessante. Bom, você tá falando aí das mulheres importantes, né? Rita Lee e tal. Eu peço pra você falar pra gente aqui sobre esses desafios que as mulheres na música enfrentam aí na indústria musical e principalmente como compositora. As mesmas pessoas têm que ser um ponto a lugar, né? Sim. E aí as pessoas falam, ah, mas no meio musical é muito vaidoso. Não, qualquer um é vaidoso. A arte é vaidosa também, eu acho que mais ainda é vaidoso quando a arte é visual, que é uma das atrizes, que eu acho que você vai passar um perrengue terrível, porque elas dependem de beleza, elas dependem de juventude, é muito chato. E quando se trabalha com música, ele é mais lúdico, ele é mais pelo ouvido, né? Então eu acho que ele é uma sensibilidade diferente. E ele trabalha com o sentimento das pessoas mais diretamente. Você ouve uma música sua, você se lembra de coisas suas, né? Então é como se eu disparasse em você imagens, perfumes, épocas da sua vida, pessoas que já estão, sei lá, esquecidas. Ele reativa a tua memória, as suas sensações, a melodia faz isso também. É um rio de sensações. Eu acho que a mulher tem dificuldade em tudo, assim. Eu, hoje em dia, eu tenho uma banda maravilhosa que entendeu que o trabalho é meu, que não é uma banda, que são prestadores de serviço, que são incríveis, geniais, e eles trabalham com várias outras pessoas. Mas eu já tive bandas horríveis, assim, bandas que faziam chantagem, a gente tinha 12 shows em Portugal, a gente chegava e eles falaram, olha, se não pagar a tona agora, quero triplo, a gente amanhã já não toca mais. Eu tinha 12 shows pela frente, não dava tempo de ensaiar, não dava tempo de nada. Tava tudo certo no Brasil e eu não tinha como levar ninguém, sabe? Nossa! O Brasil pra Portugal era muito caro, eu tava começando a minha carreira. Eu já pagava muito bem, como uma gente grande. Eu sempre gostei de pagar muito bem as pessoas, todos os meus funcionários são bem pagos. Não gosto de economizar com uma galera que precisa, sabe? Você tem que economizar, eu economizo uma coisa pequena, você quer economizar uma coisa grande. Esse pensamento eu não tenho, é uma coisa mesquinha. Então, se as pessoas trabalham comigo, eu gosto que elas tenham uma casa legal, eu gosto que elas tenham um dinheiro que dê pra pagar uma coisa pros filhos, que você já sabe, que vai refletir na vida dele adulta, que vai ser bom pra eles. Detesto essa coisa de... Poxa, esse fato que você relata aí realmente é interessante, porque a gente nunca imagina, né, que isso possa acontecer também, né? É uma das coisas de você, de eu virar pra trás, olhar pro roteiro que eu fiz, frente no começo da banda, no começo da carreira, olhar pra trás e bater e falar assim, não, essa eu não vou tocar. Poxa, meu trabalho é meu. E eu sou uma pessoa doce, então assim, eu ia aguentando, aguentando, chegava num momento que eu não quero mais. Então, a hora que a gente não aguenta mais essas coisas. Ou pessoa profissional, entende onde ela tá, entende que ela tá participando de um sucesso que já foi trabalhado há muito tempo, entende que ela tá sendo paga praquilo. Com certeza. Ou ela tá num lugar errado, né? Porque ela tá ambicionando uma coisa que não é bela. Isso é em todos os lugares. E isso, você acha que só as mulheres passam por esse tipo de situação mais, né? Olha, geralmente sim. Eu tinha um motorista, por exemplo. Eu pagava um motorista. Mesmo tendo o meu nome, o meu tamanho, mesmo ele me tratava de uma certa maneira brincando, não sei o que lá, e nunca me chamava de patroa. Quando entrava o meu namorado, eu falei, e aí patrão, tudo bem com o senhor, não chacã, é todo sistemático. Eu falei, mas gente, eu virava pra escuta, quem te paga sou eu. Por que que você não é assim? Como se eu me chamo de patroa, eu já brincava com ele. Porque é... É cultural, né? É estrutural, cheio. Você relatou coisas bem importantes, né? Que a gente não imagina. Bom, eu vou pedir pra você falar um pouco mais pra gente agora, dessa sua agenda de shows, né? Que você... É, voltando. Que você tá voltando, né? E já tá se apresentando, já vai se apresentar em alguns lugares. Fala um pouco pra gente das suas apresentações, por onde você vai passar. Bom, esse show tá voltando, né? Agora com tudo. Pra quem não sabe, disco de diamante, hoje em dia, é muito difícil se vender na MPB. Então, primeiro é disco de ouro, depois é disco de platina e depois é de diamante. E é um sucesso, as pessoas cantam tudo, é incrível. Que legal. É uma identificação muito grande pra esse trabalho. Eu tenho uma sorte e também trabalho muito. E você tá feliz, né, com ele, bastante, né? Tô, muito feliz. A agenda agora vai começar realmente, né? Sem assim, ter esse tipo de quarentenas, etc. Certo. E tomara que a gente faça isso muito logo, muito logo. Bom, e quem quiser acompanhar a sua agenda de shows, quem quiser acompanhar mais o teu trabalho, e você tá também nas redes sociais, conta pra gente. Vanessa DMF, aliás, Vanessa da Mata, com um T só. Vanessa da Mata. Quando eu falo VDM, que eu boto nas minhas travezinhas lá, sou eu, para as pessoas saberem que é Vanessa da Mata. Mas, geralmente, é Vanessa da Mata, com um T só. Não tem oficial, tá, gente? É o meu mesmo. É o seu mesmo. Como é o meu nome, ninguém roubou o meu nome, não. Ai, que legal. Coisa boa, conversar com você. Tomara que a gente faça isso várias vezes. Claro, tomara. Eu vou, tipo, se despedir aqui agora. Eu vou pedir pra você, então, né? Falar um pouco pra gente sobre essa música que a gente vai tocar agora. Dance o Reggae Comigo. Dance o Reggae Comigo é uma música boa também, porque ela fala de uma libertação, aquela mania que tem das pessoas. Às vezes, assim, ah, mas se você tá com alguém, essa pessoa quer te prender pra, de certa forma, achar que você é presa, você vai ser mais segura pra ela. E não tem nada a ver com a outra, né? A pessoa que é solta, ela é solta em qualquer lugar. Sim. E essa música fala disso, de dançar um Reggae e de se soltar a ponto de você não precisar de nada. Soltar as amarras da cabeça, tá? Legal. Aquela timidez, aquela coisa chata, que às vezes não deixa a gente se divertir, e a vida é curta. Então, muitas vezes você não precisa de nada, de nada, de nada, e você vai lá, dança com seus amigos a noite inteira, e tá ótimo, menina. Agora, vamos falar de hoje eu sei, que você pediu, a gente vai tocar, claro, né? Hoje eu sei, que tem uma parceria, né? Hoje eu sei, é aquela maturidade, que não depende de idade, é aquela maturidade de você saber quem você traz pra perto de você, e quem você afasta de uma maneira boa, né? Quem você começa a identificar, né? Essa pessoa aqui é boa pra falar, maravilhosa, a gente não dá certo como falar de negócios, mas a gente é um amigo maravilhoso, sabe? Não, essa pessoa aqui é maravilhosa pros negócios, mas não é tão boa pra ser amiga, porque não temos identificações. Não, a pessoa que estava saindo, é uma pessoa que é péssima pra mim, inclusive, me deixa doente, é uma pessoa que tira minha energia, não vou sair com ela. É um momento em que a gente começa a limitar as coisas, e as pessoas certas e as erradas, no sentido de sempre a gente não dá certo, que a gente já teve, e que a gente, às vezes, tem dó e deixa a pessoa entrar na família de negócios, vai te causar um problema de novo, né? Aquela coisa, não tem jeito. Então essa é hoje eu sei. Você tem dó, mas você não deixa perto. Essa velha história, mas perto de mim, não. Sei. Bom, e essa é hoje eu sei, ela tem uma parceria, né? Tem uma parceria com um cara chamado Jonas Mearing, que é um sueco que mora nos Estados Unidos, todo mundo canta a música dele, de Barbra Streisand a... Todo mundo. Olha. Vamos imaginar. É um menino muito talentoso, muito talentoso. E ele fez uma parte da melodia, a letra é minha, uma parte da melodia também, e ele trouxe a melodia, uma parte super bonita da melodia. Certo. A parteira incrível. Bom, agora tem umas curiosidades aqui, a última pergunta que eu vou te fazer aqui, que é Boa Sorte, né? Que muita gente... Nossa, a maior parte das pessoas que na rádio pedem, né? Ah, quero ouvir Boa Sorte. Ah, que lindo, Ben Harper com a Vanessa. Aham. Fala um pouco desse encontro com o Ben Harper, que é um super artista também. Fiz essa música dez anos antes dela ser gravada. Então, assim, as pessoas imaginam, ah, essa música gruda, né? Eu falo assim, imagina um conto. Porque, além de grudar, ela tem um recado muito fácil, né? Muito rápido. Sim. E naquela época, quando eu nasci em 2008, ela não me falava disso. Então, é uma mulher terminando o relacionamento e dizendo, olha, eu não sou carente. Você está me trazendo além do que eu preciso. E isso não me dá paz. Então, por favor, eu não tenho mais como maquiar um sentimento por você. Eu não tenho mais como te prender porque você quer me prender. Eu não tenho mais como te prender dentro de um querer meu. tudo que eu sinto está aqui nas palavras, né? Essas palavras dizem tudo. Eu não preciso mentir mais. Então, boa sorte pra você. Fiquei sua vida. De uma maneira... E hoje, a garota vai estar ouvindo de novo como ai, 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 né? Nossa, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Eu fiz a letra dela e fiz a melodia da parte que eu canto. Melodia, a gente já falou, aquele desenho que fica em cima da letra. tá aí a Vanessa da Mata explicando tudo pra você que tá ligada aqui com a gente. Eu falei antes, se você não sabe, esse é um curso grátis na Mata. Muito bom. E aí, quando eu mandei pro Ben Hafer, ele fez a melodia que a gente transferiu, botou no inglês, que é a mesma letra. Ele fez a melodia, o desenho que tá em cima da letra que ele canta. Ele fez a melodia e aí se tornou uma música inteira. Era uma música que nunca tava pronta lá. Era uma das cinco músicas que estavam fora do disco. Eu tenho uma ideia. Olha. Porque eu achava ela curta demais e eu não conseguia terminar. Foi a única música na minha vida que eu não consegui terminar. E quando ele trouxe a música de volta e que ele acrescentou aquela melodia que é linda e as guitarras e a voz, aquilo combinou muito e terminou a música. Ficou muito linda mesmo. É. Olha, a gente tá super feliz de conversar contigo. Muito obrigada. Obrigada a você. por essa linda participação aqui com a gente na Rádio Nacional FM. Vanessa, um beijo pra você. Muito obrigada. Valeu. Até já. Bom dia pra todo mundo aí, gente. Valeu demais. Obrigada. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Até já.